... as demais autoridades aqui presentes. Bom dia a todos. Como bem falou a doutora Adriana, o Ministério Público não pode, nesse momento, se posicionar. Porém, a UAB já se posicionou há muito tempo. A UAB está do lado do povo. Eu cheguei no final, para pegar o restinho da apresentação. Então, a primeira coisa, quando eu falo aqui, eu posso falar da questão jurídica, como advogado. Eu queria saber a formação do Júlio Souco, porque ele está apresentando um projeto que deveria ser apresentado por engenheiro. Eu sou o menino, eu sou o menino, advogado. Menino, não é o teatro. Então, eu aproveito, presidente, para pedir um espaço com relação à nossa apresentação do movimento. Isso é democracia. Ao contrário do que o Executivo quis mostrar, ou está querendo rotular o nosso movimento, de movimento político, como eu disse, ele pode ser até político, porque nós estamos contra o prefeito, nós estamos contra a saúde. Estão, 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 estão recortando a representação. Cadê o retroprojetor que estava aqui, presidente? Entendeu? Não, 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 não. É difícil você trabalhar desse jeito. Doutor Adriano, é esse tipo de artifício que o Executivo tem usado. A gente já se posicionou contra. Esse é um projeto sério. É um projeto que envolve anos e anos e anos. Duas coisas que eu queria bater na apresentação dos últimos outros. E olha que eu só cheguei no final. Primeira coisa. De três a cinco anos, eu vi um investimento ali, senhores vereadores. Dezesseis milhões em água, vinte e seis em esgoto. Então, quarenta e dois milhões. Isso a prefeitura arrecada em dois meses. Até mais. Nós estamos falando de cinco anos. Cinco anos. E a prefeitura arrecada esses investimentos em dois meses. Tá? É a primeira coisa. Isso é boicote. Senhores vereadores, outro pequeno detalhe. Outro pequeno detalhe. Apresentação bonita. Quando mostra a escola construída. As escolas ainda não foram construídas. Construam uma ponte daqui para o Breu. Dá para iniciativa para a tapedagem? Sem problema. Agora, entregar um bem que está pronto. Que tem verba pública, verba federal. Que não tem o rato sem o rato. As escolas, meu senhor, não pode ser parâmetro não. Que eles ainda vão construir. Então, por que a iniciativa privada não constrói outra estação de tratamento de água? Para quem quiser o pital. Eu vou para... Nós estamos falando de construção. Fazendo um paralelo com um negócio que já está pronto. Esse é o segundo ponto. Isso deve interessar alguém. Isso deve interessar alguém. Isso deve interessar alguém. E eu vou até aproveitar para ver senhores como representantes do povo. Difícil um cidadão procurar um vereador para pedir a privatização. Privatização? Não. Não. Sim. Existe a privatização com alienação do bem e sem a alienação do bem. A água está sendo privatizada sem alienação do bem. Isso é privatização. Quando você passa uma responsabilidade que hoje é do Estado para um terceiro público privado, isso é privatização. Muito bem. Muito bem. Você está perto. Tá? Isso é privatização. Então, esse projeto, a audiência pública que esse projeto se embasou, a audiência pública no IFPA com alguns alunos lá que nem sabiam desse projeto. Nem sabiam desse projeto. Os alunos estão aqui pedindo para falar. Elas foram para uma reunião e pegam a aula. Então, a conversa que a gente sabe é que tem audiência pública nos bairros também. Os senhores são os fiscais. Esse projeto, ele interessa para o gestor. Mas acredito que ele interessa a população. Não vamos ficar atento a isso aí. O movimento, ele não está aqui para fazer política, nem para ofender. Nós queremos debater. Nós queremos apontar a saída. Se essa é a saída. Ninguém está aqui para ofender, para fazer política. Infelizmente, estão querendo para outra conotação. Então, esse projeto, o jeito que ele está apresentado aí, só o que eu falei aqui, 42 milhões de reais, que eu coloquei a recada em dois meses. Construção pode ser baseada em um negócio de entregar o bem público. Aqui, nós não vamos construir nada. E outro detalhe, aí eu vou me atrever a ser um pouco mais risco. com o nosso amigo, o Júlio Souto. A gente vem aqui para frente para falar detalhes. A água, ela só não está interligada. Isso eu estive exaustivamente, inclusive visitei ontem a ETA. A contrapartida da Eletronorte, ela está quase toda pronta. Essa água não chegou aqui por causa de 800 metros. E aí eu vou falar a linguagem popular. 800 metros de câmbio. E ele fala de uma demanda judicial, aí eu falo como advogado. Esse processo já existe e já foi feito um acordo e homologado. A empresa vai entregar os 160 câmbio, se não me engano, agora tem prazo, está estipulado. Isso é público. Qualquer um de vocês pode ir lá ver. Esse acordo já foi feito. A empresa vai entregar os câmbio, é só enterrar. É só enterrar. Agora, eu queria ter visto esse projeto, talvez ficaria mais bonito, por um engenheiro sanitarista. que alguém que tivesse realmente conhecimento de causa para falar aqui. São essas minhas palavras, presidente. Foi claro. Eu peço que, em nome da democracia, faça-se também a apresentação. A gente quer ir debater. Ninguém quer baixar nível. Nós queremos isso para o outro lado da coisa. E isso aí, nós estamos aqui para apresentar. Vocês vão decidir. E a gente, como democracia, como instituição, a gente acompanha o grudão. Vocês também, eles também vão decidir. É só isso que nós queremos. Democracia. Obrigado, presidente. Tchau.